Olá Goiab, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje se prepare para soar muito porque nós vamos fazer um treino usando aquelas brincadeiras da nossa infância com amarelinha, pula-cela, estátua... E hoje é um treino especial porque todas as visualizações desse vídeo estão sendo doadas, estão sendo revertidas para uma instituição de caridade lá do Rio de Janeiro chamada Obra do Berço, que atende mais de 80 crianças. Então hoje você treina a sua queima calorias e faz uma boa ação. Volte a ser criança, liga essa TV na Xuxa, no Pokémon, no Castelo Rá-Tim-Bum e vem treinar. As regras de treino são muito fáceis, você vai precisar usar a sua imaginação e a gente vai ficar dois minutos em cada exercício e dar um minuto de descanso entre eles. Imagina a molecada no recreio com aquela corda gigante e você quer entrar. Um, dois e, entra e começa a pular. Pular corda é um ótimo exercício, aeróbico queima várias calorias e ainda trabalha bastante as pernas. Se tiver muito fácil pode dar pulos mais altos, se tiver mais difícil pode dar pulos mais baixinhos. Aí a gente vai brincar de vivo morto. A gente começa em pé, no vivo e pede para alguém dizendo morto, vivo, morto. Cada vez que você faz um morto e sobe para o vivo, você vê que é um agachamento que você está fazendo. Você está trabalhando os músculos dos membros inferiores. Se não tiver ninguém aí com você, você pode imaginar ir variando, tentando se enganar como até eu consegui. Se tiver muito cansativo, você fica mais tempo no vivo. Aí a gente tem três posições de estátua para brincar. O exercício é esse, é ficar isométrico, ficar paradinho nessa posição. Nessa bancando o super-homem, nessa só apoiando no puff ou numa cadeira que você tiver aí. E nessa imaginando que você está voando. Em todas elas você vai trabalhar bastante o abdômen e os músculos extensores da coluna lombar, além das pernas. Aqui a gente pode ficar 30 segundos em cada posição. 30 segundos em cada posição, mais um tempinho para mudar de uma para outra, vão dar os dois minutos. Aproveitando o puff, a gente vai brincar de pula-sela, para além das pernas, fortalecer os braços. Se você tiver um amigo que quer suar junto com você, você pode brincar com ele. Ele faz o papel do puff, aí você pula, e depois você faz o papel do puff, ele te pula, e assim por diante. Dá também para brincar de amarelinha. Amarelinha desenvolve bastante equilíbrio. Então não precisa desenhar nada no chão, se você não tem uma amarelinha desenhada aí na sua casa, na sua escola, onde você estiver. Você pode alternar os pulos. Você pula com o pé, depois com dois, depois com dois, depois com um, depois com um, depois com um, depois com um, depois com dois, depois com dois, depois com dois, com um, com dois, com um. E vai variando, e daqui a pouco a sua batata da perna já vai estar um pouquinho quente. E você vai estar respirando um pouquinho mais acelerado. O importante é você variar a pisada, porque daí o corpo vai se desestabilizar. E é desestabilizando que você vai ganhar equilíbrio, vai ficar uma pessoa mais equilibrada, vai ter menos chance de cair e tropeçar na rua. E para continuar treinando os braços, a gente faz dois minutos de malabares. Então você pode usar três meias. Você vai pegar a meia com uma mão direita e vai jogar para a esquerda, tentando mexer o mínimo possível. Depois você vai fazer, começando com uma meia em cada mão, fazendo elas se cruzarem no alto. E a hora que você já estiver bom nessa daí, você pode tentar com três. Nas primeiras vezes que você fizer esse treino, talvez você não consiga fazer direitinho com as três meias. Mas o que importa é que você está se mexendo, e se você ficar dois minutos tentando fazer o exercício, você vai queimar calorias, e vai ganhar coordenação, e daqui a alguns treinos você vai conseguir fazer malabares com as três meias. Esse treino deve durar em torno de 15 minutos. Então ele é bem prático, dá para queimar calorias onde você estiver, enquanto você se lembra das manhãs gloriosas que você passava ao lado de Mara Maravilha, com a televisão no SBT. Quando o SBT ganhava da Globo em audiência. E o Silvio Santos era novo. Não, o Silvio Santos era novo, eu não peguei essa época. E o Sérgio Malandro, quando era vivo. Legal, né? Bozo, o Bozo é legal. Então é isso aí, Goiaba. Compartilha esse vídeo nas redes sociais para ajudar as pessoas a queimarem calorias, e para ajudar o pessoal da obra do berço, que eu vou deixar o link da instituição aqui embaixo, se vocês quiserem se informar melhor, da onde eles estão, se vocês quiserem ajudar, de outras formas também. E é isso aí, não esqueça de se inscrever no canal do Saúde na Rotina, clicar em gostei aqui embaixo, vai treinar e vai suar, e vai lembrar. Ah, lembra. Ah, nostalgia. Ai, gostou. Lembra, Feroz, década de 90? Manda um alô lá para o pessoal da obra do berço, Feroz. Feroz está me dando dó. Quer um biscoito? Quer biscoito? Muito obrigado. Só de assistir esse vídeo, você já ajudou muito. Agora manda para todo mundo. Para ver os outros vídeos, esse é o Trançai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí